E aí nobres espectadores do canal Central G15, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Aérea, publicação que foi financiada no Catarse, trata-se de um quadrinho nacional independente, o primeiro trabalho do nosso querido amigo youtuber Felipe Peter. Ele que resolveu agora se tornar um quadrinista, a gente conversa bastante no WhatsApp, ele fala, Fernando eu estou com algumas ideias e vai apresentando alguns plots, ele realmente vem se dedicando bastante aos roteiros de alguns quadrinhos que ele pretende lançar. Bom, nós temos aqui uma publicação que tem um acabamento gráfico bem legal, eu adorei essa capa e as cores que foram utilizadas, ficaram lindas, olha só, muito muito legal mesmo, é uma publicação um pouco maior do que o formato americano. Conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco, 56 páginas e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir Aérea do Felipe Peters com desenhos do Jefferson Trindade. Eu até já imagino o que você está pensando, o Fernando ele vai falar bem desse material, afinal ele é amigo do Felipe Peters, bom eu tenho aí diversos camaradas, colegas que também são do meio dos quadrinhos, que enviam materiais para cá e é por sua conta e risco. Eu vou falar o que é o que eu realmente penso dessas publicações e olha que o primeiro trabalho do Felipe Peters é redondinho, ele estudou roteiros para poder construir a sua HQ e aqui nós temos um quadrinho que ele se alterna entre momentos de leveza e momentos de maior tensão, é como se algumas páginas desse um certo choque. Eu gostei bastante desse ritmo narrativo, onde nós temos uma história da Marina que é uma sobrevivente de um acidente de avião. Bom, e vocês sabem que para sobreviver a um acidente aéreo o cara tem que ter muita sorte e devido a esse trauma e outros, a Marina acaba frequentando terapia, tem diálogos ali bem interessantes, ela tem o seu grupo de amigo, mas é uma garota bem introspectiva. Ela também acabou um namoro recentemente e ela está vivendo esse luto aí pelo fim do romance, só que no dia a dia ela vai tentando retomar a sua vida e aí que ela encontra a Alice, uma garota que vai fazer com que a cabeça da Marina mude assim como a sua vida. Ela ainda tem um grande amor pelo seu ex-namorado, vai ter ali uma conversa entre os dois, mas eu não vou poder me alongar, senão vou acabar soltando spoilers. Mas é uma HQ realmente bem bacana, redondinha, é um material que conta com uma arte que eu adoro do Jefferson Trindade, tem uma pegada mais underground, é um traço mais sujo, mais largado. Uma narrativa que eu gostei, casou perfeitamente com o roteiro do Felipe Peters. Então galera, nós temos aqui uma publicação que eu dou uma nota 8, realmente foi um quadrinho que me surpreendeu, ainda mais para o marinheiro de primeira viagem. Eu poderia aqui ficar soltando os cachorros ou falar super bem desse material, mas eu vou tentar ser aqui o mais justo possível. Então exatamente por isso que eu dou uma nota 8 para a publicação de Aérea. Fica a dica para vocês. O próximo material é Batman, o Príncipe Encantado das Trevas Vol. 2, publicação da editora Panini Comics. E olha só, antes de eu falar do acabamento gráfico, vocês acreditam que esse Vol. 2 saiu menor do que o Vol. 1? Não, é uma coisa inacreditável. Se você compara as duas edições, vamos ver se eu acho uma foto para colocar aqui, enfim, dá, sei lá, um meio milímetro a mais. É surreal, a galera questionou a Panini, ela falou, não, é que saiu lá fora assim também. Um formato sério que vocês acreditam nisso? É surreal dar uma resposta dessa, ainda que tivesse saído lá fora a edição 2 menor do que a edição 1. Corrige-se, porque claramente é um erro, né? Você não precisa imitar a cagada do outro. Mas enfim, nós estamos falando aqui de uma publicação escrita e desenhada por um quadrinista europeu, Marini. E eu gostei bastante dessa arte, olha que fera! Esse coringa aqui ficou muito legal. Publicação encapadura, papel coucher colorido, aproximadamente aí 60 páginas coloridas, ao preço de R$ 25,00, mas dá para você achar com desconto, o link está na descrição. Eu já resenhei o volume 1 dessa publicação, que tem uma arte belíssima, é pintada realmente um trabalho assim ímpar do Marini. E o roteiro também é bem bacana, eu gostei. Mas esse volume 2, meus amigos, eu não sei, eu pirei na história, eu achei que deu uma alavancada considerável do volume 1 para o volume 2. Nós temos aqui, obviamente, uma continuação, então é algo que pega diretamente o final da primeira edição, onde o Batman precisa lidar com o sequestro de uma garotinha que ele tem como a sua própria filha, pelas mãos do Coringa, o palhaço assassino. A mãe da garota está hospitalizada, realmente muito grave o estado dela. E aí começa o joguinho do Coringa, bem psicopata, demente. É muito legal os diálogos, as ideias que são insanas desse palhaço do crime. E ele sugere para o Homem-Morcego que ele roube um diamante, vai ter um leilão. Só que ele não contava que a Mulher-Gato também estaria ali. Então você imagine a confusão e o desespero do Bruce Wayne vendo aquele diamante, onde ele está levando ali, levantando a sua plaquinha, dando os seus milhões. Mas, de repente, você sabe que se a Mulher-Gato está ali, muito provavelmente aquela joia vai ser surrupiada. Além disso, nós temos a participação de um anão que é suicida. Cara, é muito engraçado. É um humor negro, é muito bem trabalhado pelo Marine. A discussão da garotinha com esse anão que se veste de palhaço, é um criminoso também. Tem a Arlequina com uma participação muito bacana, mas realmente o Coringa, que está espetacular. É uma história que não tem exatamente amarras cronológicas. Então o Marine pode brincar bastante, mas respeita a personalidade de todos os envolvidos. Mas cria uma história que é bem tensa, mas ao mesmo tempo ele traz esse humor ácido, esse humor negro para a publicação. A arte, como eu já disse, é um espetáculo, tanto no aspecto narrativo, como nas splash pages que ele constrói dentro dessa publicação. Tem uma cena também em referência ao filme Cantando na Chuva, que ficou espetacular, ficou muito legal mesmo. As perseguições ali do Batman atrás da Mulher-Gato, realmente ficou sensacional. As poses mais sensuais. Trabalho aqui ímpar, muito fera do Marine. E eu dou uma nota 9 para essa publicação aqui. Realmente, tanto o volume 1 como o volume 2, você precisa ler as duas publicações para compreender ela. É um material acima da média do Homem-Morcego e que eu acho que vale a pena você conferir. Está com um preço bacana, um material maior do que o formato americano. Tem um preço de R$25,00, mas tem um acabamento mais luxuoso. Uma publicação que eu indico para vocês. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho